O Pancadão da Pisadinha Vamos beber, vamos beber, vambora bote pra descer Vamos beber, vamos beber, tô ligado que a galera tá botando pra doer Vamos beber, vamos beber, vambora bote pra descer Vamos beber, vamos beber, tô ligado que a galera tá botando pra doer Alô meu povo, ei sentir essa pancada, essa mistura de forró do bandeirão Nesse palácio, todo mundo tá ligado, é a pegada que sacode a multidão Alô meu povo, ei sentir essa pancada, essa mistura de forró do bandeirão Nesse palácio, todo mundo tá ligado, é a pegada que sacode a multidão Vamos beber, vamos beber, vambora bote pra descer Vamos beber, vamos beber, tô ligado que a galera tá botando pra doer Vamos beber, vamos beber, vambora bote pra descer Vamos beber, vamos beber, tô ligado que a galera tá botando pra doer Vai, vai, swinga aí E tá legal, tá legal É, aqui é assim meu irmão, a pancada continua É o pancadão Vamos beber, vamos beber, vambora bote pra descer Vamos beber, vamos beber, tô ligado que a galera tá botando pra doer Vamo beber, vamo beber Vambora, bote pra descer Vamo beber, vamo beber Tô ligado que a galera tá voltando pra doer Esse swing é pra ninguém ficar parado Essa pancada é pra tocar no paredão Pra todo mundo bebendo desmantelado Tem mulher pra todo lado, aumenta o som do seu carrão Esse swing é pra ninguém ficar parado Essa pancada é pra tocar no paredão Pra todo mundo bebendo desmantelado Tem mulher pra todo lado, aumenta o som do seu carrão Vamo beber, vamo beber Vambora, bote pra descer Vamo beber, vamo beber Tô ligado que a galera tá voltando pra doer Vamo beber, vamo beber Vambora, bote pra descer Vamo beber, vamo beber Tô ligado que a galera tá voltando pra doer Swing ae, aqui é o pancadão Ao vivo pra vocês, meu irmão Volume 3, swing ae, choque O pancadão, pancadão da pisadinha A pancada continua Alô meninas Cadê o gritinho das minhas periguete? Joga ae, moçada O pancadão, pancadão da pisadinha E o pancadão E o pancadão Ao vivo pra vocês Vem, ah, ah Oh Vai Vou abrir o tampão do carro Pego a caixa de cerveja Bote em cima da mesa e a galera vai beber Galera se reúne Na frente do bar Tá cheio de periguete Pra lá e pra cá Galera se reúne Na frente do bar Tá cheio de periguete Pra lá e pra cá Latinha na mão Na maior cutição Tá todo mundo aí Curtindo o pancadão Com a latinha na mão Na maior cutição Tá todo mundo aí Curtindo o pancadão É na praia, no bar No moço de gasolina Chega pra cá Que tá lotado de menina É na praia, no bar No moço de gasolina Chega pra cá Que tá lotado de menina Lá vai o pancadão Com uma carrada de mulher E ele vem chegando Direto do cabaré Lá vai o pancadão Com uma carrada de mulher E ele vem chegando direto do cabaré E trouxe na gabine Rafaela e Marieta Tem mais duzentas em cima da carreta E trouxe na gabine Rafaela e Marieta Tem mais duzentas em cima da carreta Alô Mariane, alô Marilu Vai mexendo até embaixo, requebrando o bumbum Alô Mariane, alô Marilu Vai mexendo até embaixo, requebrando o bumbum Joga aí, joga, joga as mãozinhas pra cima Bate na palma da mão, na palma da mão Vem, 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 curtir o pancadão Comigo assim, te winga aí Olha a pancada, olha a batidora e o swing Joga aí, moçada O abio tá com o carro, pega uma caixa de cerveja Pode em cima da mesa e a galera vai beber Galera se reúne, na frente do bar tá cheio de piriguete Pra lá e pra cá, galera se reúne Na frente do bar tá cheio de piriguete Pra lá e pra cá, com a latinha na mão Na maior curtição Tá todo mundo aí curtindo o pancadão Latinha na mão, na maior curtição Tá todo mundo aí curtindo o pancadão É na praia, no bar, no poço de gasolina Chega pra cá que tá lotado de menina É na praia, no bar, no poço de gasolina Chega pra cá que tá lotado de menina Lá vem o pancadão com a carrada de mulher E ele vem chegando direto do cabaré Lá vem o pancadão com a carrada de mulher E ele vem chegando direto do cabaré E trouxe na gabine, Rafaela e Marieta Tem mais 200 em cima da carreta Alô Mariane, Alô Marilu Vai mexendo até embaixo, requebrando o bumbum Alô Mariane, Alô Marilu Vai mexendo até embaixo, requebrando o bumbum Alô Mariane, Alô Marilu Vai mexendo até embaixo, requebrando o requebra Vai, 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 vai E requebrando, requebrando, requebrando o bumbum Joga, joga, joga aí moçada An, 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 an é o pancadão Pra vocês, o pancadão da pisadinha Ao vivo, aê Joga aí moçada Alô Mariane, Alô Mariano Vocês que curtem som de carro É rapaz Segura o pancadão aí mais uma vez O pancadão Vai Pode bater o pé, bate na palma da mão A galera balançou com o som do pancadão Pode bater o pé, bate na palma da mão E a galera balançou curtindo o pancadão Quero ver você mexer, quero ver você pular No som do pancadão a galera vai balançar Quero ver você mexer, quero ver você pular Com o som do pancadão a galera vai balançar E joga a mão pra cima que a galera tá no clima Eu quero ver o pince dessa menina E joga a mão pra cima que a galera tá no clima Eu vou beijar o pince dessa menina Olha me chama de maluco, eu sou maluco mesmo Sou da turma da pisada do swing da zoeira Me chama de maluco, pois eu sou maluco mesmo Sou da turma da pisada do swing da zoeira Me chama de maluco, eu sou maluco mesmo Sou da turma da pisada do swing da zoeira Me chame de maluco, eu sou maluco mesmo, sou da turma, da pisada, do swing, da zoeira Alô meninos Como é que é? Vai, vai, cadê as poltancas aí? É, rapaz, sucesso hein, aqui é o pancadão da pisadinha pra vocês, vai Pode bater o pé, bate na palma da mão, a galera balançou, com o som do pancadão Pode bater o pé, bate na palma da mão, e a galera balançou, curtindo o pancadão Quero ver você mexer, quero ver você pular, no som do pancadão a galera vai balançar Quero ver você mexer, quero ver você pular, com o som do pancadão a galera vai balançar E joga a mão pra cima, que a galera tá no clima, eu quero ver o piso dessa menina E joga a mão pra cima, que a galera tá no clima Eu vou beijar o piso dessa menina, olha me chama de maluco, eu sou maluco mesmo Sou da turma, da pisada, do swing, da zoeira, joga, joga, joga aí, joga aí moçada Alô meninas, como é que é? Vai, vai A pancada continua Aqui é o pancadão da pisadinha, ó, pra vocês Eu quero ver a risalinha do banho, solta a risalinha, hein, vai Agora vamos chamar meu amigo Sander, pancadão, pra fazer assim com a gente Alô Sander, vem Deixa comigo o trio vadieto, alô piquei E vamos chamegar, que tá legal Ô saia da frente, eu tô chegando pra zoar Vou encostar o meu carrão e o meu som é de lascar Saia da frente, tô chegando pra zoar Vou encostar o meu carrão e o meu som é de lascar Piriguete, tô chegando, tá juntando muita gente O toque que for roseia, pisadinha diferente Piriguete, tô chegando, tá juntando muita gente O toque que for roseia, pisadinha diferente Sanfoneiro, puxa o fole, não deixa o fole parar Olha só a animação e não tem hora pra parar Sanfoneiro, puxa o fole, não deixa o fole parar Olha só a animação e não tem hora pra parar Piriguete, tô chegando pra abalar Olha só a animação e não tem hora pra parar Piriguete, tô chegando pra abalar Olha só a animação e não tem hora pra parar Bate na palma da mão, na sola do pé Deito ao forrozeiro que não falta é mulher Bate na palma da mão, na sola do pé Deito ao forrozeiro que não falta é mulher E quer beber, quer fazer um bebezinho, quer beber Quer fazer um menininho, quer beber Quer fazer um bebezinho Rapaz, foi um prazer imenso participar, obrigado pelo carinho, obrigado a vocês, um abraço, ei, fui! Valeu, Sander, pancadão! Alô, perigão de rio! Aê, meu irmão, esse é o cara da pisadinha aí, velho! Ringuidão! Aê! Trilho, trilho, poradito! Alô, meninas! Vem, periguete! Vem, 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 periguete! Joga, joga, joga pra vocês! Eu sou perigueteiro, macho! Bora lá, bora lá! Oh! Swing, aê! Eu, 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 eu! A piriguete enlouqueceu, eu, 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 eu! A piriguete enlouqueceu, eu, 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 olha aqui, eu, 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 eu! A piriguete enlouqueceu, eu, 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 eu! A piriguete enlouqueceu! Ela chega lá na festa com uma saia bem curtinha, celular no bolso com a berruda apertadinha, blusa decotada, pinça no umbigo, tô ficando mole, essa mulher era um pico. Olha aqui, eu, 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 a piriguete enlouqueceu Eu, 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 a piriguete enlouqueceu E eu, 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 a piriguete enlouqueceu Eu, 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 a piriguete enlouqueceu Joga aí, joga aí, joga aí, vem, 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 vai O Bancadão Da Pisadinha Olha aqui eu, 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 eu A periga te enlouqueceu 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 Ela chega lá na festa com uma saia bem curtinha Celo lá no bolso com a bermuda apertadinha Blusa decodada, pince no umbigo Tô ficando mole, essa mulher era um perigo Olha que eu, 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 e eu, eu A periguete enlouqueceu A periguete enlouqueceu assim, ó Eu, eu, jojo, vai, vai, vai Vem minhas periguetes, vem comigo, vai Olha que eu, 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 eu E eu, 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 a periguete enlouqueceu A bancada continua E é pra ser comigo, alô meninas Vai, 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 é o pancadão da pisadinha pra vocês Toma, 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 ei Vai Alô galera Pra você que curte o som alto Aumente o volume do seu carrão, hein Porque o pancadão da pisadinha tá chegando na área O pancadão, pancadão da pisadinha Vai, vai, vai Alô perigete Sente o som, sente o pancadão O som do meu carrinho é a nova sensação Sente o som, sente o pancadão O som da minha picape é a nova sensação Sente o som, sente o pancadão O som do meu golzinho é a nova sensação Sente o som, sente o pancadão O som do meu prossinha é a nova sensação Meu carrinho é importado, tem até vida funder O banco é de couro e só toca DVD As minas ficam louco quando o meu carro passar No toque desse shot vou até acelerar-se Sente o som, sente o pancadão O som do meu carrinho é a nova sensação Sente o som, sente o pancadão O som do meu chevete é a nova sensação Como é que é? É o pancadão da pisadinha pra vocês Vem, vem, vem Abre o volume que é sucesso Sente o som, sente o pancadão O som do meu carrinho é a nova sensação Sente o som, sente o pancadão O som do meu chevete é a nova sensação Sente o som, sente o pancadão O som do meu passate é a nova sensação Sente o som, sente o pancadão O som da minha brasilha é a nova sensação Meu carrinho é importado, tem até vidro funê Os bancos é de couro e só toca DVD As minas ficam loucas quando meu carro passar No toque desse chote vou até acelerar Sente o som, sente o pancadão É a nova sensação Sente o som, sente o pancadão É a nova sensação Sente o som, sente o pancadão O som do meu carrinho é a nova sensação Sente o som, sente o pancadão Sente o meu fusquinha é a nova sensação E vem, e vem, e vem Alô, perigete E cadê a playboyzada? É, tem playboy aqui na festa? Tem? Então essa vai pra vocês, meu sada Vamos pisar, galera Pisa fundo uma pisadinha, é É mais ou menos assim Um bom! Alô, perigete Ei, escuta aí, também sou playboy Tô dinheiro pra gastar, vem cá, vem se apaixonar Vem, 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 vem De picador de fusquinha, vou pra lá e vou pra cá Vem, 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 vem De picador de fusquinha, tô afim de pousar Vem cá, vem, 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 vem Vem pra cá, sou gostosão Eu nova pisadinha, levantando a multidão Vem pra cá, não mexe, mexe Vem, pra cá, sou gostosão Aumente o volume, vem, curtir o pancadão Vem cá, vem, não mexe, mexe Vem pra cá, sou gostosão E a nova pisadinha levantando a multidão Fica bem no mexe, mexe, vem pra cá, sou do sozão Aumente o volume, solta o som do pancadão Mexe, 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 vai mexendo até o chão Tá tudo liberado, solta o som do paredão Mexe, 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 vai mexendo até o chão Tá tudo liberado, solta o som do pancadão Mexe, 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 vai mexendo até o chão Tá tudo liberado, solta o som do seu carrão Mexe, 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 vai mexendo até o chão Tá tudo liberado, vem curtir o pancadão Da pisadinha, é assim, gostoso, gostoso, gostoso Vai, 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 opa O pancadão, pancadão da pisadinha Alô, pirigate Ei, escuta aí, também sou playboy Tô dinheiro pra gastar, me cabe se apaixonar Vem, 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 vem De picável, de fusquinha, vou pra lá e vou pra cá Vem, 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 vem De picável, de fusquinha, tô afim de forçar Vem cá, vem, não mexe, mexe, vem pra cá, sou gostosão É a nova pisadinha, levantando a multidão Vem cá, vem, não mexe, mexe, vem pra cá, sou gostosão Pegando a mão pra cima, batindo a palma da mão Vem cá, vem, não mexe, mexe, vem pra cá, sou gostosão É a nova pisadinha, levantando a multidão Vem cá, vem, não mexe, mexe, vem pra cá, sou gostosão Aumente o volume, solta o som do pancadão Mexe, 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 vai mexendo até o chão Tá tudo liberado, solta o som do paredão Vem curtir o pancadão Vai, 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 isso aqui tá lindo demais, gostada Alô, piriguete Alô, malandrinhas, vem curtir o pancadão da pisadinha Vem, 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 vem Alô Danadinha, 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 danadinha É, malandrinhas, vem comigo assim, vai, 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 vai O pancadão, pancadão da pisadinha Ei, 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 malandrinha, tu tá ficando esperta, tá ficando malandrinha Ei, 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 malandrinha, tu tá ficando esperta, tá ficando malandrinha Ei, 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 malandrinha, tu tá ficando esperta, tá ficando malandrinha Ei, 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 malandrinha, tu tá ficando esperta, tá ficando malandrinha Malandrinha, malandrinha, safadinha, safadinha, safadinha Danadinha, 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 malandrinha, tu tá ficando esperta Malandrinha, malandrinha, safadinha, safadinha, safadinha Danadinha, 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 balandrinha, tu tá ficando esperta Papirapiru Papirapiru É o pancadão da pisadinha pra vocês Alô Piriguete, vem pra cá Vem, vem, vem Piriguete Vem, vem, vem Piriguete Vem, vem Piriguete Eu tenho uma picape que é toda turbinada Quando liga o som chega e estremece o chão Eu ando na cidade curtindo o dia inteiro Sou automotivo e só toco o pancadão Eu tenho uma picape que é toda turbinada Quando liga o som chega e estremece o chão Eu ando na cidade curtindo o dia inteiro Sou automotivo e só toco o pancadão Joga a mão pra lá, joga a mão pra cá No swing desse short, quero ver você dançar Balaça a piriguete, pode balançar Balaça a piriguete, pode balançar No swing desse short, quero ver você dançar Mexe o piriguete, pode remexer Mexe o piriguete, pode remexer Mexe o piriguete, pode remexer No swing desse jote quero dançar com você Vai piriguete, vai! Vai piriguete, vai! Vai piriguete, vai! Agora vem, 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 vem piriguete, vem! Vem piriguete, vem! Vem piriguete! Eu tenho uma picape que é toda turbinada Quando liga o som chega e estremece o chão Ando na cidade curtindo o dia inteiro Sou automotivo e só toco o pacadão Eu tenho uma picape que é toda turbinada Quando liga o som chega e estremece o chão Eu ando na cidade curtindo o dia inteiro Sou automotivo e só toco o pacadão Joga a mão pra lá, joga a mão pra cá Do swing desse jote quero ver você dançar Joga a mão pra lá, joga a mão pra cá Do swing desse jote quero ver você dançar Balança o piriguete, pode balançar Balança o piriguete, pode balançar Balança o piriguete, pode balançar Do swing desse jote quero ver você dançar Mexe piriguete, pode remexer No swing desse short quero dançar com você assim Mexe piriguete, pode remexer No swing desse short quero dançar com você Alô piriguete, é o pancadão da pisadinha Alô piriguete, é o pancadão da pisadinha Alô mulherada, quem tá afim de beijar na boca É, vem pra cá, é só me chamar de benzinho Aí eu vou, acervo na rocha Você foi embora, me deixou assim Louco apaixonado, sem pena de mim Te pedi para ficar, você disse que não Está sofrido forte o meu coração Você foi embora, me deixou assim Louco apaixonado, sem pena de mim Te pedi para ficar, você disse que não Está sofrido forte o meu coração Agora que te esqueci, você quer voltar Mas tô bem obrigado, vai embora Não preciso amor mais de você De hoje em diante, sei que vou viver Alô mulherada, tô afim Vem beijar na minha boca, me chamar de benzinho Viver do passado, quero não Só quero alegria pro meu coração Inimigo da paixão Inimigo da paixão, prisioneiro do amor É quase impossível, sei que não vai dar Viver com a mulherada, sem me apaixonar Inimigo da paixão, prisioneiro do amor É quase impossível, sei que não vai dar Viver com a mulherada, sem me apaixonar Vem, 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 vambora Você foi embora, me deixou assim Louco apaixonado, sem pena de mim Te pedi para ficar, você disse que não Está sofrido forte o meu coração Você foi embora, me deixou assim Louco apaixonado, sem pena de mim Te pedi para ficar, você disse que não Está sofrido forte o meu coração Agora que te esqueci, você quer voltar Mas estou bem obrigado Vai embora, não preciso amor mais de você De hoje em diante, sei que vou viver Alô mulherada, estou afim Vem beijar na minha boca, me chamar de benzinho Viver do passado, quero não Só quero alegria pro meu coração Oh, 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 oh Inimigo da paixão, prisioneiro do amor É quase impossível, sei que não vai dar Vou viver com a mulherada, sem me apaixonar Oh, 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 oh Inimigo da paixão, prisioneiro do amor É quase impossível, sei que não vai dar Vou viver com a mulherada, sem me apaixonar Inimigo da paixão, prisioneiro do amor É quase impossível, sei que não vai dar Viver com a mulherada sem me apaixonar Abre o volume e curte o pancadão da pisadinha Olha mulher, não me meta em confusão Meu negócio é carro novo pra pegar só o mulherão Olha mulher, não me meta em confusão Meu negócio é carro novo pra pegar só o mulherão Eu vou montar um site pra você me acessar Entrei na internet que é pra gente conversar Entrei na internet que é pra gente conversar Mas quando eu chego em casa ela tá toda enciumada Eu pego meu carrão e só volto de madrugada Mas quando eu chego em casa ela tá toda enciumada Vou curtir o pancadão e só volto de madrugada Mas se ela quiser te dou uma chicotada E se ela gostar vou te dar uma lapada Mas se você quiser te dou uma chicotada E se você gostar eu te dou uma lapada Vai, vai, vai Vou te dar uma lapadinha Pega a patricinha pra dançar a pisadinha Vai, vai, vai Vou te dar uma lapadinha Pega a patricinha pra dar uma dançadinha Vem, vem, vem Um, 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 dolos E pra curtir o pancadão da pisadinha Diz que trinta e oito Três, dois, 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 quarenta e dois, onze Nove, um, nove, seis Trinta e um, vinte e cinco E vem, e vem, e vem Olha mulher, não me meta em confusão Meu negócio é carro novo pra pegar só mulherão Olha mulher, não me meta em confusão Meu negócio é carro novo pra pegar só mulherão Eu vou montar um site pra você me acessar Entrei na internet que é pra gente conversar Eu vou montar um site pra você me acessar Entrei na internet que é pra gente conversar Mas quando eu chego em casa ela tá toda enciumada Eu pego meu carro e só volto de madrugada Mas quando eu chego em casa ela tá toda enciumada E eu vou pro pancadão e só volto de madrugada Mas se ela quiser vou te dar uma xingotada E se ela gostar vou te dar uma lapada Mas se ela quiser vou lhe dar uma xingotada E se você gostar vou te dar uma lapada Vai, 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 vou te dar uma lapadinha Pega a patricinha pra dar uma dançadinha Vai, 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 vou te dar uma lapadinha Pega a patricinha pra dar uma dançadinha Vai, 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 vou te dar uma lapadinha Pega a patricinha, vem dançar a pisadinha Vai, 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 te dar um lapadinha Pega a patricinha pra dançar a pisadinha E tá gostoso, então vem E vem, e vem, e vem, e vem E vem, 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 vem Simbó! O pancadão, pancadão da pisadinha É o pancadão da pisadinha Tem bombeiro aqui, tem bombeiro na festa Cadê os bombeiros? É pra apagar o fogo da Ana Maria Vambora, maçada! Vai, 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 vai Vai, vai, vai Chamaram o bombeiro pra apagar o fogo Pra apagar o fogo, o fogo de Ana Maria Chamaram o bombeiro pra apagar o fogo Pra apagar o fogo, o fogo de Ana Maria Chamaram o bombeiro pra apagar o fogo Pra apagar o fogo, o fogo de Ana Maria Chamaram o bombeiro pra apagar o fogo Pra apagar o fogo, o fogo de Ana Maria Era fumaça subindo, bombeiro pra todo lado E pau queimando no fogo de Ana Maria Era fumaça subindo, bombeiro pra todo lado E pau queimando no fogo de Ana Maria Mas quanto mais os bombeiros jogavam água O pau queimava e a fumaça subia Mas quanto mais os bombeiros jogavam água, o pau queimava e a fumaça subia Chamaram o bombeiro pra pagar o fogo, pra pagar o fogo, o fogo de Ana Maria Chamaram o bombeiro pra pagar o fogo, pra pagar o fogo, o fogo de Ana Maria É o pancadão da pisadinha ao vivo pra vocês Vem, 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 vai! O pancadão, pancadão da pisadinha Chamaram o bombeiro pra pagar o fogo, pra pagar o fogo, o fogo de Ana Maria Chamaram o bombeiro pra pagar o fogo, pra pagar o fogo, o fogo de Ana Maria Chamaram o bombeiro pra pagar o fogo, pra pagar o fogo, o fogo de Ana Maria Chamaram o bombeiro pra pagar o fogo, o fogo de Ana Maria Era fumaça subindo, o bombeiro pra todo lado E o pau queimando no fogo de Ana Maria Era fumaça subindo, o bombeiro pra todo lado E o pau queimando no fogo de Ana Maria Mas quanto mais os bombeiros jogavam água, o pau queimava e a fumaça subia Chamaram o bombeiro pra apagar o fogo, pra apagar o fogo, o fogo de Ana Maria Chamaram o bombeiro pra apagar o fogo, o fogo de Ana Maria Eita mulher foguenta e fogosa, desse jeito o bombeiro não dá jeito Eu quem me chama é o SAMU, é o pancadão da pisadinha Ao ver, contatos para shows, o pancadão da pisadinha 38, 32, 22, 42, 11 Tamo simbora comigo, é o pancadão da pisadinha Vem, vem, vem Acervo a rocha É hoje que eu vou tomar um porre É hoje que eu bebo uma cerveja É hoje que eu pego a minha gata Levo ela pro pão e só volto de manhã cedo É hoje que eu vou tomar um porre É hoje que eu bebo uma cerveja É hoje que eu pego a minha gata Boto ela no carrão pra curtir o pancadão É hoje que eu vou tomar um porre É hoje que eu bebo uma cerveja, é hoje que eu pego a minha gata Levo ela pro forró e só volto de manhã cedo É hoje que eu vou tomar um porre, é hoje que eu bebo uma cerveja É hoje que eu pego a minha gata, boto ela no carrão pra curtir o pancadão Forró tá bom, forró tá bom demais, puxo o fole, safoneiro, safoneiro, toque mais Forró tá bom, forró tá bom demais, puxo o fole, safoneiro, safoneiro, toque mais Forró tá bom, forró tá bom demais, puxo o fole, safoneiro, safoneiro, toque mais Forró tá bom, forró tá bom demais, puxo o fole, safoneiro, safoneiro, toque mais É o pancadão da pisadinha pra vocês Que come coçada, assim, vai, vem, 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 vem Hum, 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 hum O pancadão, pancadão da pisadinha É hoje que eu vou tomar um porro É hoje que eu bebo uma cerveja É hoje que eu pego a minha gata, levo ela pro forró e só volto de amanhecer É hoje que eu vou tomar um porro É hoje que eu bebo uma cerveja É hoje que eu pego a minha gata, levo ela no carrão pra curtir o pancadão É hoje que eu pego a minha gata, levo ela pro forró e só volto de amanhecer É hoje que eu vou tomar um porro É hoje que eu bebo uma cerveja É hoje que eu pego a minha gata, levo ela no carrão pra curtir o pancadão Forró tá bom, forró tá bom demais, puxo o fole, safoneiro, safoneiro, toque mais Forró tá bom, forró tá bom demais, puxo o fole, safoneiro, safoneiro, toque mais É hoje que eu vou tomar um porro É hoje que eu bebo uma cerveja É hoje que eu pego a minha gata, levo ela pro forró e só volto de amanhecer É hoje que eu tomo uma cachaça, é hoje que eu bebo uma cerveja É hoje que eu pego a minha gata, jogo ela no carrão pra curtir o pancadão Olá moçada, é o pancadão da pisadinha, e vamos tomar cachaça Todo mundo embriagado e o bicho pega Tchau